Já. Bom, eu sou Adilson Te Amo, quero te mostrar o que é viver, o segredo do viver. Bom, se formos que você tem um celular, o ladrão foi lá e roubou o seu celular, você saiu no prejuízo do dinheiro do celular, não foi? Não, você não saiu no prejuízo do celular. Você saiu no prejuízo, foi de uma coisa que vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata, vale mais do que o bronze e vale mais do que o dinheiro. É o seu tempo. Que tempo? O tempo que você gastou para trabalhar, para juntar o dinheiro para comprar o celular. Então você perdeu o tempo. E perdendo o tempo, você perdeu a sua vida, que você teve que vender para a empresa o tempo. Você ficou oito horas na empresa e vendeu o seu tempo de vida. E a empresa pegou esse tempo e te deu o quê? Dinheiro. E com o dinheiro você comprou o que você quiser. Agora, se você quer viver bem, então você aproveita melhor o seu tempo. Quando a pessoa faz alguma coisa errada, rouba ou mata, o que acontece? Vai para a prisão e lá na prisão eles roubam o quê? O tempo da pessoa. Por isso que os romanos inventaram a cadeia para tirar o tempo de vida das pessoas lá na cadeia. O tempo vale mais do que o dinheiro, vale mais do que o ouro. Para só e pensa. Se você pegar o seu tempo e você tem saúde e você tem liberdade, a melhor maneira de você gastar o seu tempo é através da cultura. Se você tem cultura, você passa a viver. Quantas culturas tem aí? Você conhece o Museu Bispo do Rosário? Não. Nunca foi? Já perdeu uma parte da cultura. Porque você ainda não foi no Museu Bispo do Rosário, que fica na Estrada Rodrigues Caldas 2400, na Colônia Jacarepaguá. Olha só. Quando você vai para o museu, você está ganhando o quê? Tempo de vida. Você está tendo conhecimento. Quando você viaja de um país para outro, para conhecer cultura diferente, você está ganhando tempo de vida. E o tempo vale mais do que o dinheiro. Você trabalha para ganhar dinheiro. Então, você dá o seu tempo para ganhar dinheiro. Então, eu falo o seguinte. Aproveita a coisa que você tem mais de valor na vida. É o tempo. É o tempo que faz você viver. É o tempo que você passa na Terra. É o tempo de vida que você tem. Um abraço. Adiustião. Beijo.